Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência no SOS Ação Mulher e Família, que é uma experiência de atendimento a usuárias que sofrem violência doméstica. Para falar essa experiência, eu vou contar uma historinha, uma breve historinha, que eu, na verdade, escrevi essa história a partir de muitas histórias que eu ouvi ao longo de vários anos desse atendimento. E, em seguida... Não está dando uma microfonia? Estou achando estranho. Mais longe. Melhorou? Estou me estranhando com essa voz. Minha voz é outra. Bom, então, eu vou estar falando rapidamente, contar essa historinha que eu escrevi, ouvindo várias histórias de mulheres. e, em seguida, eu vou introduzir uma abordagem teórica para falar, então, das nossas ações transformadoras. Essa historinha é parecida com outras histórias que já foram relatadas aqui de usuárias. O nome é comum, a Isaura já usou o nome Maria, é o poder de Maria, uma história real. Por que real? Porque ela foi construída em cima de inúmeros depoimentos que acabam sendo muito semelhantes. E você até sabe qual é o próximo passo da história. Por isso, eu me senti muito à vontade para escrever essa história. Então, vamos lá. O poder de Maria. Era uma vez... Não, ainda é... Sempre esse slide. É sempre esse slide. Era uma vez uma mulher sem poder. Seu nome era Maria. Maria era casada com João. Tinha três filhos, mas não era feliz. Volta e meia, o João batia nela ou falava aquelas coisas que nem é bom repetir aqui, que machucavam muito o coração de Maria. Nem ela mesma sabia explicar direito por que ele fazia aquilo. Às vezes, era porque eles começavam a discutir e ele ficava nervoso. Outras vezes, era porque tinha tomado umas. E outras... Ele já chegava em casa com quatro pedras na mão. E outras vezes, nem disso precisava. Parecia que ele estava descarregando nela sua raiva e sua tristeza pelas dificuldades que ele, João, tinha encontrado na vida. O baixo salário, o patrão de cara amarrada, as surras que ele próprio levou do pai. A vida dura que ele próprio também sempre levou. Maria sentia muita raiva de João quando ele a maltratava, mas não reagia, pois pensava consigo. Ruim com ele, pior sem ele. Maria achava sua vida muito sem graça. E muitas vezes se perguntava para onde tinha ido o seu querer, pois parecia muito conformada com tudo aquilo. Quando era mocinha, ela havia sonhado com uma vida mais alegre, com tudo que tinha direito. Uma vida confortável, cheia de amor e carinho. Pois a vida na casa de seus pais não era mole, não. Sobretudo, Maria queria ter um companheiro com quem pudesse compartilhar e dividir as alegrias e as agruras da vida. E, sobretudo, que ela, de fato, pudesse se sentir amada, querida e respeitada. É o sonho de todas nós mulheres. Todas nós temos uma Maria dentro de nós. Porém, quando se casou com João, já viu logo que havia entrado num barco furado, pois foi logo comendo pão que o diabo amassou. O romantismo cedeu o lugar para a rotina estafante, o dinheiro era curto. O amor, Maria, então, se perguntava onde tinha ido parar aquele namorado carinhoso e atencioso que conhecera. Naquela hora, João só funcionava nas rapidinhas, enquanto ela cumpria sua obrigação de mulher. e ficava a olhar para o teto. Isto quando não a obrigava a fazer sexo com ele, literalmente. Sua vida era uma eterna roda-viva que não tinha fim. Levantar cedo, aprontar as crianças para a escola, suportar o mau humor do João e aprontar-se ela própria para o trabalho. Quando chegava a noitinha, estava tudo por fazer, mas o João parecia não dar valor. Desde o começo, mesmo antes da chegada dos filhos, o João foi estúpido e grosseiro. Ademais, logo na primeira semana do casamento, ele começou com o costume de passar no bar depois que saía do trabalho e, quando chegava em casa, já vinha cheirando álcool e falando aquelas coisas que, só de ouvir, doíam mais que pancada. Isso foi falado aqui algumas vezes. O João sempre fez questão de deixar claro que ele era o galo do terreiro e que não aceitaria jamais ninguém que tentasse cantar de galo na sua casa. Maria foi se acostumando a ficar embaixo da asa do João e, aos poucos, foi percebendo que não precisava se dar o trabalho de pensar, pois ele pensava por ela. Então, ela foi se sentindo cada vez mais insegura para agir e tomar suas próprias decisões. Mesmo nas coisas mais simples, como comprar um vestido novo ou sair para dar um passeio, Maria, aos poucos, foi deixando de existir. O João havia se tornado seu dono e sempre interferia e queria saber de tudo. Maria esqueceu que havia aprendido a dizer não. Ela só falava sim para o João, pois tinha medo de sua reação, caso dissesse não. Maria nunca se esqueceu da mancha roxa que ele deixou no seu rosto de uma vez que ela tentou dizer o que pensava. Assim, com o tempo, foi começando a pensar que não era mesmo capaz de caminhar sozinha ou de dar os seus próprios passos na vida. Afinal, como iria sustentar os filhos com o baixo salário que recebia? Além disso, em sua família, ninguém separou. Como iria assumir isso diante de todos? E que outro homem poderia enxergá-la? Tão desgrenhada estava? Maria sentia vergonha e tristeza de olhar para a sua própria imagem no espelho. Então, achava que sua única saída seria continuar esperando e acreditando na mudança do João. Muitas mulheres passam suas vidas esperando a mudança do companheiro. Todas as noites, quando ia dormir, após ele virar para o outro lado, pensava consigo, quem sabe amanhã ele muda? Como podem ver, a vida de Maria era amarga e cinzenta. Nós aqui presentes podemos nos perguntar é possível dar um novo final para a história de Maria? Que final você daria? Como você ajudaria a sair dessa? Então, essa historinha, eu costumo contar num trabalho que nós fazemos com as mulheres chamado Grupo de Empoderamento. Então, eu uso essas perguntas como perguntas disparadoras. Só que aqui nós vamos seguir um outro roteiro. Então, pode passar o próximo slide? Então, aqui... Aqui, eu vou estar apresentando para vocês o perfil da mulher que sofre violência, violência doméstica, violência de gênero. Porque acaba se tornando um perfil. Perfil por quê? Porque é muito comum. Então, ambivalência, fragilidade e impotência, confusão mental, baixa autoestima, retração, ansiedade, hostilidade, dependência emocional, descompensação emocional ou distúrbios psiquiátricos, sujeição ao domínio do parceiro, que está junto com a anulação de si, insegurança e desamparo adquirido. Desamparo adquirido é uma síndrome que a mulher desenvolve a partir da falta de controle sobre a situação. Pode passar. Então, eu acho importante essa definição de violência. Há muitas definições de violência. No entanto, essa introduz a noção de desenvolvimento. Violência em relação a desenvolvimento. Violência pode ser definida de várias formas, mas existe sempre uma linha de base comum a todo ato de violência. Ou seja, são ações ou omissões que podem cessar, impedir, deter ou retardar o desenvolvimento pleno dos seres humanos. Ocorre em relações interpessoais assimétricas e hierárquicas, nas quais há desigualdade ou subordinação. Aquele que violenta o outro toma decisões sobre a vida dele, assim como fazia o João com a Maria. Sem avaliar as necessidades básicas e os desejos que possa ter, levando em conta unicamente suas próprias necessidades. Então, gente, eu vou falar rapidamente algumas questões, porque eu vou acabar sendo repetitiva. Já foram dito muitas coisas aqui. Então, eu não quero que se torne cansativo para vocês. A violência de gênero intrafamiliar já é de consenso, que é um grave problema social e de saúde pública. No Brasil, 70% dos crimes contra a mulher acontecem dentro de casa e o agressor é o próprio marido ou companheiro. Eva Bly, em sua pesquisa... Eva Bly, não sei se vocês conhecem esse livro dela, é muito importante, é um livro relativamente recente que fala sobre a questão de assassinatos de mulheres no Brasil, particularmente no estado de São Paulo. Então, ela coloca que, na realidade, a violência contra a mulher tem aumentado, apesar de todos os esforços em sentido contrário, e apesar das mudanças no final do século XX e início do século XXI. A globalização, os avanços da tecnologia, as conquistas do feminismo e os estudos acadêmicos na área. Aqui vocês devem saber que há muitos estudos sendo feitos na área de violência contra a mulher. Esse dado, apesar de não ser recente, ele é muito importante. O BID contabilizou que 25% dos dias de trabalho perdidos pelas mulheres têm como causa a violência. A mesma fonte aponta que filhos de mães que sofrem violência intrafamiliar têm três vezes mais chances de adoecer. E 63% dessas crianças repetem pelo menos um ano na escola, abandonando os estudos, em média, aos nove anos de idade. Nas economias de mercado, segundo... Só um pouquinho, volta, volta. Ainda não tinha terminado. Segundo o Banco Mundial, a violência intrafamiliar representa quase um ano perdido, um ano de vida perdida, saudável, a cada cinco mulheres de 15 a 44 anos. E ocupa um peso similar à tuberculose, ao HIV, aos diversos tipos de câncer e às enfermidades cardiovasculares. Portanto, a violência doméstica deve ser encarada como um grave problema social e de saúde pública. Obrigada. Como já me informaram que o meu tempo terminou, eu vou abreviar. Algumas hipóteses explicativas do ponto de vista do modelo médico e psicológico para o fenômeno. Aspectos psicopatológicos do agressor, alcoolismo, uso de drogas, a violência é provocada pela vítima, assim como do ponto de vista do modelo sociológico, classe social, estresse socioeconômico, distribuição regular do poder dentro da sociedade e da família, violência institucional e política ou patriarcado. São todas respostas parciais à pergunta. O modelo ecológico do desenvolvimento humano é um modelo... Pode passar o próximo slide. É um modelo importante porque ele, assim como disse muito bem a Isaura, ele fala dos aspectos de contexto e da interação do ser humano com os diferentes níveis de contexto e o que pode desencadear a violência. Então, isso é particularmente importante, eu vou ter que me deter, a dimensão psicodinâmica, a pessoa, ela está voltada para a dimensão, tem uma dimensão psicodinâmica, uma dimensão de conduta, uma dimensão de relacionamento e uma dimensão cognitiva. Pode passar? A partir dessas dimensões, a ação de... Então, assim, o foco da nossa palestra é a ação de transformação. Então, na dimensão cognitiva, a ação de transformação seria a desconstrução de estereótipos culturais e reconstrução da identidade masculina e feminina com base na liberdade de escolha individual. Do ponto de vista da dimensão de conduta, a ação de transformação seria a recuperação do controle da situação através do agir, a execução de novas alternativas de ação que interrompam a repetição do ciclo da violência. No caso da dimensão psicodinâmica, a ação de transformação seria a tomada de consciência de que os sentimentos de Maria são seus maiores verdugos, particularmente o medo e a culpa, entender o significado, a função e as raízes desses sentimentos, o que se ganha e o que se perde com eles. A dimensão interacional, a ação de transformação seria a descoberta de que o isolamento aprisiona e de que a participação do apoio do outro é fundamental para a resolução do problema. Ao efetuar a compreensão do caso, devemos observar os seguintes aspectos da usuária. Qual é o seu nível de informação sobre seus direitos? Qual é a sua forma de resolução de conflito? Em que nível está seu potencial de defesa? Qual é seu potencial de defesa? Se ela tem ou não uma rede de proteção? visando ao desenvolvimento dessa rede, a questão do empoderamento pessoal, visando o reasseguramento do seu empoderamento, a qualidade do vínculo com o parceiro, seu nível de fortalecimento interno e a intensidade do desejo pedido da usuária na busca de uma saída. E a disponibilidade para a renúncia de ganhos neuróticos com a situação. E, por último, a renda mensal. Os aspectos que devem estar incluídos no plano de atendimento à usuária. Ajudar a usuária a aprender a dizer não para o que não está bom. Aprender a não engolir mais sapos. Desenvolver estratégias de ação nesse sentido. Busca ativa da solução almejada. Não desistir até encontrá-la. Independente de todas as aprendizagens no sentido contrário, a usuária deve sentir-se merecedora de uma vida melhor. Cuidados para consigo mesma, prática do respeito para consigo mesma, aproximação do outro sua ajuda, a busca ou aprimoramento da profissionalização, elevação do nível de escolaridade, trabalhar ganhos e perdas diante da situação de escolha, trabalhar o medo do desconhecido e saber que o aparente conforto da situação que está vivendo tem um custo muito alto. O verdadeiro agente catalisador que propicia a mudança na nossa experiência seria a descoberta de que não se está mais sozinha, que é alguém do meu lado, do nosso lado, que se preocupa comigo, alguém para quem ouvir a minha história é importante, alguém que não me julga, mas que, acima de tudo, me compreende e que pensa comigo para encontrar uma saída. Então, digamos que isso aqui é uma descoberta fundamental. Então, o papel do técnico, além de orientar e informar, deve funcionar como uma âncora e um porto seguro, deve exercer a empatia e a consideração positiva e incondicional e acreditar que a usuária é capaz de mudar sua vida. Ou seja, é mais do que exercer o papel holding ou exercer o papel do auxiliar, algo como estou com você para o que der e vier, aliar-se à parte saudável da pessoa, aos aspectos saudáveis que ela tem. Acho que esse é... Teria mais... O outro pode... A nossa metodologia propriamente dita, a entrevista de acolhimento inicial, atendimento psicossocial, atendimento psicológico individual, atendimento de casal e família, orientação jurídica, grupo de empoderamento, visitas domiciliares psicossociais, projeto recriando vínculo, centro de beleza e moda. Agora, o próximo slide já foi muito falado, então, eu vou pular esse slide. Essa parte também, essa é a última. Não, isso. Vem uma frase em seguida. A frase, não. A frase não é esta, é a outra. Dá um. A plenitude, eu quero deixar com vocês essa mensagem. Pensando na questão do desenvolvimento que eu coloquei no início, a plenitude é uma condição natural do desenvolvimento que todos devemos buscar. Então, ao invés do botão murcho, o botão seco, a rosa em plenitude. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto